Setores ribeirinhos como Caixara, Negrão de Lima e Vilas Roriz e Monticelli estão sendo monitorados 24 horas. O trabalho é feito pelos agentes em quase 30 quilômetros pelas margens do rio para verificar algum tipo de erosão ou irregularidade que possa provocar o transbordamento do meia-ponte. Um drone auxilia a defesa civil registrando imagens em locais de difícil acesso. O equipamento colhe informações que serão avaliadas duas vezes por dia. A gente faz uma imagem agora, certo? E daqui a seis horas a gente faz uma nova imagem. E nesse intervalo a gente verifica se o rio subiu o nível ou se o nível abaixou. Os moradores dessas regiões também abastecem a defesa civil com informações sobre o volume de água do rio meia-ponte. Geraldo mora na Vila Roriz há 21 anos. Já sofreu bastante com os prejuízos provocados pelos alagamentos. A gente não ficava aqui, por exemplo, na época do alagamento. Aqui tudo era água nesse período, alagava tudo aqui. Era tudo um transtorno aqui na Vila Roriz. A gente ficava aqui, dormia, constreia tudo em riba das pastilheiras, riba de mesa. O último alagamento que castigou os moradores da Vila Roriz aconteceu em dezembro de 2019. Naquela época, era difícil imaginar que seria possível caminhar tranquilamente pela margem do rio meia-ponte, como estou fazendo agora. O problema foi resolvido depois que a prefeitura construiu esta barreira de contenção com oito metros de altura e seis de largura, o que evitou novos alagamentos. E a vegetação que toma conta da margem do rio ajuda a reforçar esse paridão. Depois que fizeram essa barreira de dica aí, graças a Deus, a gente está dormindo tranquilo. Mas o descarte irregular de lixo e entulho às margens do rio meia-ponte pode colocar todo o trabalho a perder. O que a gente orienta aqui, ligue no número 161, quando se verificar o descarte irregular, que é o número da AMA. E também pode ligar no número 153, que é o da central da GSM, que a gente encaminhou uma viatura aqui imediatamente para tentar inibir esse tipo de crime.